Na festa, as pessoas iam chegando aos poucos. Eu vou curtir, essa festa eu não perco, não. Essa festa eu não perco, não. No início da festa, enquanto as mulheres estavam fazendo a comida, as crianças ficaram brincando na piscina. Na chácara ao lado, estava acontecendo outra festa, tentamos espiar o que estava acontecendo, mas eu garanto para vocês, que a festa do Mazinho, estava mais animada. Até os curiosos, passavam de avião, para dar uma olhada com um pinóculo. Como vocês podem ver, a maioria desse pessoal são parentes do Mazinho. Vem pra festa, oh oh oh, você sabe qual que é, oh oh oh. Vem pra festa, oh 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 oh. Fizemos campanhas publicitárias para essa festa. Acontecerá a festa de aniversário do Mazinho. É domingo que vem, espero você lá. Não percam. Mesmo assim, muitos colegas de trabalho não vieram, por causa do tempo chuvoso. Claderson! Através dessa foto, ficamos sabendo que Eber, esteve na festa no sábado. Segundo informações, ele não compareceu domingo, porque tinha outra festa de aniversário para ir. Não estou lembrado do Eber. Quem é esse cara? Eber, é aquele que na festa do ano passado, quase morreu afogado. Já sei, agora lembrei quem é.